A Polícia Federal abriu inquérito para investigar Jair Renan Bolsonaro, filho mais novo do presidente. O inquérito foi aberto a pedido do Ministério Público Federal após uma denúncia de possível tráfico de influência e lavagem de dinheiro contra Renan Bolsonaro, feita por parlamentares de oposição ao governo. A informação foi publicada pela Folha de São Paulo e confirmada pela TV Globo. O objetivo é investigar o filho de Bolsonaro e a suposta atuação da empresa dele junto ao governo federal. A Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia foi criada no final do ano passado e a festa de inauguração do escritório, que ocupa uma sala no estádio Mané Garrincha, em Brasília, teve cobertura de fotos e vídeos feita de graça por uma produtora que prestava serviços para o governo federal. Nas redes sociais da empresa do filho do presidente, há fotos de duas peças de mármore que decoram o escritório. A empresa Gramazine, do ramo de mineração e construção, foi marcada nessa publicação. E um dos sócios da Gramazine foi à festa de inauguração da empresa de Renan. Um parceiro comercial do filho do presidente, Alain Lucena, que dividia o escritório com ele, disse que ganhou um carro elétrico da empresa Neon Motors, ligada a esse mesmo grupo empresarial, como revelou o jornal O Globo. Nesse vídeo, Alain Lucena aparece saindo do carro que, segundo ele, foi doado pelas empresas Gramazine e Grupo WK. Neste vídeo, publicado em uma rede social de uma empresa envolvida na doação, é possível ver Renan caminhando no pátio de uma empresa de granito do Grupo no Espírito Santo. Ao fundo, aparece um carro como o que foi doado ao parceiro do filho do presidente. Segundo a denúncia, que agora será apurada pela Polícia Federal, em novembro do ano passado, o filho do presidente, Renan Bolsonaro, teria atuado para que o grupo empresarial conseguisse duas reuniões no Ministério do Desenvolvimento Regional para falar sobre um projeto de construção de casas populares. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, as reuniões foram marcadas a pedido de um assessor especial do presidente da República, Jair Fonseca. Renan Bolsonaro e o parceiro comercial dele, Alain Lucena, participaram pessoalmente das duas reuniões do Ministério ao lado de empresários, um deles da Gramazine, em novembro do ano passado. Em uma delas, o ministro Rogério Marinho estava presente. Na agenda pública, só o nome do assessor da presidência aparece e não há menções ao filho do presidente ou aos empresários. Na nota, o ministério disse que, na ocasião, técnicos do ministério esclareceram que propostas de sistemas construtivos inovadores para construção habitacional precisam ser avaliadas. E que os proponentes foram orientados quanto aos procedimentos e etapas necessárias para tal avaliação, pré-requisito para a inclusão de moradias construídas com essas técnicas, em programas habitacionais do governo federal ou para financiamento com recursos do FGTS. O ministério também informou que Renan Bolsonaro, que conhecia o projeto previamente, participou da reunião na qualidade de ouvinte. A Polícia Federal tem agora 30 dias para fazer as primeiras diligências e entregar um relatório com as conclusões ao Ministério Público Federal. A defesa de Jair Renan Bolsonaro disse que ele não marcou reunião nem ajudou a empresa Gramazine na relação com o governo federal. que Alain Lucena é um colega e personal trainer de Renan, que não existe relação societária entre os dois, e que Jair Renan Bolsonaro não ganhou carro de presente. Alain Lucena afirmou que é amigo de Jair Renan Bolsonaro e que o ajudou na empresa nessa condição. Que os dois não tinham relação comercial, contratual. Que o carro foi doado ao que chamou de Projeto MOB, na base da confiança, porque o projeto ainda não tinha sido formalizado. Sobre a reunião no Ministério, declarou que ele e Renan participaram apenas como ouvintes. Os representantes do grupo Gramazine e do grupo Neon não responderam as nossas tentativas de contato. O Palácio do Planalto não quis se manifestar. O Palácio do Planalto não quis se manifestar.